Éh, 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 filho Te usou no XJT, ó, mano Rampage Salve, salve, rapaziada do posto Vai, filhota, passa Obrigado Cacete Não vai Ai, cacete, eu que vou cair da moto Tchau, Cacete, você vai sair hoje? E nós vamos almoçar? Aonde? Vai ter que andar fechado Então nós vamos no Nakayoshi Uber Escolar, mano É bravo, é Uber do cara Inspirra Explode Ai, caralho Vai, filho Não entrou porque não quis É E aí E aí E aí E aí E aí Ai, cacetas, alarme desligado, alarme desligado, vamos lá. E a chave está onde? Vamos achar a chave. Essa daqui eu ganhei faz tempo, hein? Lá na Barra Funda ainda. Foi a esposa do Antônio que fez pra mim. Antônio, sumiu. Tiozão. Era um tiozão que tinha uma sede. Isso aí, mano. Tá ligado? É isso aí, pessoal. Vamos aí na alegria, na felicidade. Não importa o que você está sofrendo. Eu também estou sofrendo. Mas no meio do sofrimento tem tudo. Tem o nosso trabalho, tem a nossa alegria, a nossa família. E vamos que vamos, sem parar. Sem parar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Valeu, pessoal. Valeu por virem comigo aí. Tamo junto, tá? Por que ela não está apagando? O sensor ali acho que tem que mudar de lugar. É isso, pessoal. Essa aqui é a nossa rotina. Esses vídeos a gente faz aí pra mostrar pra vocês que tudo é possível. É isso aí. Abrir a nossa fábrica O nosso escritório Começarmos um novo dia Dia de alegria Realizações Eita nós Vamos lá pessoal Vamos Puta deixei o ar ligado Que merda Tá aqui o pariu Eita conta de luz Vai ser uma beleza Eu tinha certeza que tinha desligado sua porra ontem Mas é assim que funciona Né titio Então é isso aí Vocês acompanham aí como é que funciona O ligar Das luzes O acender das luzes Vambora Com a graça de Deus Estamos com essa Horte carburada Vamos colocar amortecedor De direção nela Vai ficar linda É isso aí Somos representantes da Max Racing Olha o meu cartão de tal Aí depois não sabe muito o cartão Tiozão perde um cartão Que eu vou falar pra vocês Viu mano É difícil Salve senhores Bom dia Vai caralho Isso aqui sim Vai levar o legado do cara Não é vendendo camisetinha Tenizinho Bonezinho Não é Não é Isso aí vai levar o legado dos caras